É, minha gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Mesmo com operação e ações, o negócio tá pegando fogo ainda lá pra Zona Sul, né? Porque, meu povo, parece que a insegurança e o medo pra população da Zona Sul não vai ter fim. Não vai ter fim, minha gente. Olha só, olha só o que tá acontecendo por lá. Minha gente, é bala pra tudo quanto é lado. E não é bala de comerciante, não. Não é aquela bala que você tá acostumado, não, a mascar. Isso aqui é bala de verdade, bala de fogo, arma de fogo, tirou a população correndo. Só que aí eu não sei se esses camaradas que estão correndo aí são os próprios bandidos ou se é a população correndo pra dentro de casa com medo, né? Mas olha só que situação. Aí eu pergunto pra ti, Baixinho, isso é no Rio de Janeiro, Baixinho? Não, né? Isso não é no Rio de Janeiro. Isso é lá fora? Isso é no Paquistão? É no Afeganistão? Não. Sabe onde é isso? Na Zona Sul de Manaus. Bairro da Raiz. Isso aqui são imagens do Prozamin, do bairro da Raiz. É isso que está acontecendo em Manaus. É isso que está acontecendo na Zona Sul. É isso que está acontecendo onde tem gente de bem. É isso que está acontecendo próximo à casa de quem paga o seu imposto, de quem paga as suas contas. É isso que está acontecendo no Amazonas. E a insatisfação com o sistema de segurança pública é muito grande, né? Mas eu digo, com aquilo que está sendo feito, precisa tomar novas medidas. Vamos tomar novas medidas. Vamos combater bandido com fogo. É? Vamos parar de brincar. Vamos matar o que tem que matar para limpar essa sociedade. Porque está difícil, meu amigo. Está difícil. Acabamos de receber uma denúncia antes de um comercial, né? De que a mulher está convivendo com um bandido e deixando o filho de manhã cedo na escola vendo o bandido armado. Imagina o psicológico dessa pessoa. Imagina o psicológico dessa pessoa. Um adolescente de 17 anos foi apreendido em posse de uma arma caseira dentro de uma escola pública na zona leste da capital. Ele informou que pretendia entregar o armamento a um traficante da onde? Da Zona Sul. Traz para mim na tela do Namira. Quando a gente fala que a polícia militar atende todo tipo de ocorrência, é todo tipo mesmo. Imagine só alunos e também funcionários de uma escola estadual, mais precisamente a escola estadual Emanuel Rodrigues, lá no Conjunto Itacolomino, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, chamarem a polícia porque tem um estudante dentro da escola armado. E foi o que aconteceu nessa noite. Quem vai explicar direitinho essa história pra gente é o sargento Radisson Rezende, que foi quem conduziu esse flagrante aqui na Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais. Isso porque o suspeito é um adolescente de 17 anos. Como é que foi isso? Através do linha direta do SA, supervisor de área, recebemos informação que tinha um elemento armado lá, até pelo alto índice de assalto ali naquela área. E aí a viatura pediram pra mim de alocar até o local. Cheguei lá, colhi mais informações com professores, alunos e informaram que esse aluno estava portando a arma. Agora o que chama a atenção é que esse rapaz, que infelizmente não podemos mostrar o rosto dele e nem tampouco dizer o nome, ele confessou que estava levando esse armamento exatamente pra um traficante da Zona Sul. Da Manaus 2000, conhecido como Manaus 2000. O que ele falou pra vocês? Falou que trabalha com esse traficante há um bom tempo, conhecido como Quedinho, lá na área. E aí? E aí foi feita a apreensão dele e conduzida de área. Pois é, esse armamento, esse que você está vendo aí nas imagens, é uma arma caseira, possivelmente calibre entre 16 e 20, não dá pra ver, vai passar por perícia, segundo informações da Polícia Civil, e esse rapaz foi detido em flagrante pela Polícia Militar. Agora é importante ressaltar também esse trabalho preventivo que vocês fazem nas escolas, principalmente estaduais e municipais, durante o dia, através da ronda escolar, principalmente na área da 25ª CICOM, né? Correto. Ali com o apoio também do, ressaltar, comandante do CPA e também o major lá, comandante da CICOM, que nos dá um apoio e a gente consegue fazer um bom serviço na área da 25ª. Pois é, e através desse bom serviço que esse suspeito foi conduzido até aqui, a DI, e agora vai responder aí pela ação análoga ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que essa coisa aí que ele chama de arma foi apreendida com ele na noite desta quarta-feira, na Zona Leste de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Beldi, Adriano. Você viu como é que os traficantes agem, né? Aliciam os nossos jovens, aliciam quem tá na escola e consegue fazer esse tipo de coisa. Aí o camarada vai pra onde? Vai pra DI, né? Ter contato com quem é menor de idade, mas que é bandido de verdade. Que situação, viu? Um cadáver foi encontrado em Parintins e quem conseguiu trazer com detalhes essas informações, lá da ilha é o nosso repórter Tadeu de Souza na tela do Namira. Alô, Luiz, alô, amigos, alô, você que está em casa, alô, parintinenses que moram em Manaus. Luiz, a Polícia Civil abriu um procedimento para apurar as causas da morte do funcionário público federal aposentado, Carlos Alberto Ferreira, cujo corpo foi encontrado na tarde de ontem, no princípio da noite de ontem, melhor dizendo, em sua residência no bairro de Javieira, na Zona Oeste da cidade de Parintins. Carlos Alberto Ferreira, o Cacá, tinha 62 anos, era funcionário aposentado do Ministério da Agricultura e foi um dos fundadores do movimento Marujada em Manaus na década de 80. Seu corpo foi encontrado por volta das 17 horas. O delegado Everton Sandro Pereira esteve no local e disse que vai aguardar o laudo do IML para falar sobre o caso. Segundo o delegado, é provável que Cacá tenha sofrido um infarto. Não há sinal de arrombamento em sua residência. Luiz, era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Barana. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu e de Souza. Rapidamente nós vamos já para outro tempo, porque tem muita coisa aqui no programa. Olha só, daqui a pouquinho acontece o balanço da Operação Grilagem, onde duas pessoas foram presas. E a Meixa Piama está lá e é com ela que nós vamos a partir deste momento. E que a delegacia da DEMA, que é a delegacia especializada no fato, vai... Luiz, nós estamos aqui na Delegacia Geral conversando com o delegado Mariolino Brito, ele que é diretor do Departamento de Polícia do Interior. Ele está dando detalhes sobre essa Operação Grilagem. A conclusão de que serviria para a grilagem essa área? Na realidade é uma grilagem, de fato, houve uma derrubada muito grande de matas. É uma área de preservação, uma área sensível, com referência ao meio ambiente. E nós interditamos ontem a questão para de acontecer aquele desmatamento que estava acontecendo já em larga escala na área. E essa área pertence a quem? Ela é uma área, uma parte é de preservação permanente e outra parte é de preservação. Ou seja, uma parte é do Estado do Amazonas e outra parte é da União. E a doutora vai fazer a explicação complementar para vocês. E é por isso que o Ministério Público Federal foi quem pediu? Justamente, por isso que o Ministério Público solicitou. Obrigada. Nós vamos conversar agora com a delegada Carla Biagi, que é delegada da DEMA. Delegada, como é que aconteceu essas prisões? Por que as pessoas não estão sendo apresentadas? Bom, nós verificamos inicialmente que se trata de um local onde está sendo devastado. Foi uma devastação que não ocorreu nesse ano. Já tem cerca de 10 anos, segundo as investigações que nós fizemos no local. Houve desmatamento, queimada e continuam acontecendo queimadas ainda. Houve construção de edificações no local. E nós verificamos também a apreensão de animais silvestres em cativeiro no local. Então, assim, nós estamos fazendo a triagem com as pessoas que foram encontradas no local. Porque verificamos pelas coordenadas que no local é uma unidade de conservação. Ou seja, uma unidade de conservação, nada pode ser alterado. Ela só pode ser utilizada, ou seja, recursos naturais, se for para turismo, se for para pesquisa científica ou para educação ambiental. E, no caso, eles estavam extraindo os recursos naturais. Estavam retirando madeira, queimando, desmatando. Estavam, inclusive, fazendo construções no local. O que é proibido. A senhora considera a devastação muito grande nessa área? Sim, foi uma devastação muito grande na área. E é um local que é proibido, por lei, fazer qualquer alteração nos seus recursos naturais. E, por isso, nós estamos identificando a autoria. Porque no local funcionava um projeto de reabilitação de dependentes químicos. E não pode. É totalmente ilegal. Então, naquele local, nada poderia ter sido alterado. E nós estamos identificando o autor desse projeto e o autor que levou essas pessoas para o local. Onde estão sendo exploradas, estão sendo utilizadas para o desmatamento no local. Tem quantidade de animais? Foram apreendidos dois papagaios no local, quatro motosserras, vários instrumentos utilizados para o desmatamento. E ainda conseguimos deter 23 pessoas que estavam no local. E estamos fazendo a triagem dessas pessoas, né? Ouvindo em termos de declaração. Vocês já conseguiram identificar se essas pessoas têm passagem pelo mesmo crime ambiental? Ainda estamos verificando essa questão. E, inclusive, estamos verificando a autoria. Porque, segundo consta, o autor, ele é líder de uma igreja. E ele levou essas pessoas com uma finalidade de reabilitar, né? No caso, é a reabilitação de dependentes químicos. Sendo que, na verdade, ele está explorando essas pessoas. E está cometendo crime ambiental, que é a devastação do local. Ok, Luiz. Essa foi a delegada Carla Biagi. Ela que é delegada da DEMA. Está dando todos os detalhes. Nós vamos continuar aqui acompanhando todo o desenrolar aí dessa operação grilagem que foi deflagrada nesta quarta-feira, ali próximo ao município do Careiro Castanho. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mais novidades sobre essa operação com o delegado Mariolino Brito e com a delegada Carla Biagi no programa agora. Luiz, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meio Chapiama, exclusivo ao vivo aqui no programa Namira para falar sobre essa exploração ambiental que está acontecendo próximo ao Careiro Castanho. Então, minha gente, é muito importante nós mostrarmos isso também. Porque olha a sua situação. Uma situação camarada, era pastor de uma igreja que tinha colocado dependentes químicos para recuperar. Ele ia recuperar essas pessoas e explorava essas pessoas para desmatar. Que situação, minha gente. E olha só, no fim da tarde de ontem, a polícia realizou uma operação na zona sul de Manaus. A ação resultou na prisão de um suspeito e apreensão de uma arma de fogo. Gordi Adriano é quem traz essas informações. A prisão de Leonardo Siqueira Valente, de 19 anos, foi resultado de uma operação realizada na zona sul de Manaus, no final da tarde desta quarta-feira. Ele foi preso no Beco Independência, na Raiz. Foram os próprios populares que entraram em contato com a União Direta da ROCAM. O relato dava conta de um grupo de criminosos que estaria armado, aterrorizando a comunidade. Foi então que os militares chegaram no local informado e já encontraram o suspeito com a pistola. Estamos saturando ali a área de raiz e, em resposta de vários vídeos que vêm circulando aí nas mídias sociais, já conseguimos fazer uma apreensão retirando aí da mão dos vagabundos uma arma de fogo, né, uma pistola. O armamento encontrado com o suspeito é uma pistola 940, de uso restrito das Forças Armadas. Esta é a quinta vez que Leonardo foi preso. Ele vai responder agora por porte legal e deve ficar à disposição da Justiça. Não, meu amigo. Quinta vez que o camarada é preso e vai ficar à disposição da Justiça? Não. Deixa à disposição do sistema prisional. Deixa à disposição, meu amigo, da polícia. Coloca ele atrás das graças. Mais um. Mais um que foi preso. Mais um. Mais uma arma de fogo apreendida. Sete camaradas. Olha, então, só aí, meu amigo, nós batemos oito. Só aí a gente tirou oito de circulação hoje. É importantíssimo esse trabalho da polícia, minha gente. E olha só. Minha gente, nós denunciamos e mostramos aqui, através de um vídeo, um roubo que aconteceu em uma loteria no município de Altar. Você lembra? Eu acho que você lembra. Nós dissemos até que era uma dupla. Só que, na verdade, era um trio. E, adivinha, esse trio foi o quê? Preso! Traz pra mim, na tela do Namira. É isso mesmo. Os suspeitos foram localizados horas depois do crime. Segundo a polícia, dois homens entraram na lotérica que fica no centro de Altazes, anunciaram o assalto e ameaçaram de morte as pessoas que estavam no local. Eles saíram de lá levando cerca de R$ 75 mil em espécie. Foi quando a polícia iniciou a investigação e, por volta de meio dia, os suspeitos Alex dos Santos Marques, de 25 anos, e Jackson Santana da Silva, de 25 anos, foram localizados na casa da Elisângela Queiroz dos Santos, de 43 anos, no conjunto Alberto Simonetes, em Altazes. No local, a polícia apreendeu cerca de 1 kg de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína. Eles foram autuados em flagrante por roubo majorado, tráfico de drogas e formação de quadrilha. O dinheiro do roubo ainda não foi recuperado e a polícia continua a investigação. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno. Meu amigo, faz o seguinte, pede para eles trabalharem até eles darem dinheiro suficiente para compensar o que eles roubaram. Traz a imagem dos três aqui, só para a gente mudar de assunto. Traz a imagem dos três, um do ladinho do outro, que eu quero mostrar para o povo a cara desses miseráveis. Mulher, mulher também é safadinha, dona Elisângela, né? Que cara, olha que situação esse daqui é um deles. Traz, volta aqui para mim um Gesiel. Esse aqui, ó, a cara do Gesiel, nosso diretor de corte. A cara do Gesiel, ele já mudou, ele não quer mostrar não, né? Tá certo, minha gente, olha só. Um adolescente foi apreendido depois de assaltar um coletivo da linha 120 na zona oeste de Manaus. Ele foi imobilizado pelos passageiros enquanto o comparsa conseguiu fugir. Quem traz as informações é o caçador de almas que trabalhou essa madrugada na tela, dona Mira. Esse adolescente que você vê nas imagens tem apenas 16 anos. E apesar da pouca idade, já é um assaltante de coletivo. Isso segundo a polícia militar. Ele e um comparsa que não teve a identidade e também a idade confirmadas pela polícia estavam assaltando um coletivo da linha 120 ali na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A detenção desse menor só foi possível graças ao trabalho de policiais militares como o sargento Rocha, né? Sargento, como é que foi que se deu a detenção desse rapaz lá em que vocês estavam em patrulhamento, é isso? Nós estávamos em PRCV no posto Shell, quando o motorista deu sinal de luz, nos alertando e a gente se deslocou, saiu da viatura e nós entrávamos no veículo, os passageiros tinham aguentado eles, ele, quando ele ia pulando, os passageiros seguraram a perna dele, aí detiveram eles. Ele conseguiu ser detido ainda, o outro não teve a mesma sorte, conseguiu fugir. O outro teve a mesma sorte de pular antes dele. Ele deixou, como não existe parceria nesse mundo do crime, o outro pegou o beco e deixou ele assumir a bronca. Conseguiu ser evadido do veículo antes de ser pego por dois passageiros. Pois é, vem aqui, William, porque a gente vai mostrar, já puxa ele um pouquinho para lá, porque a gente vai mostrar a materialidade daqui, dois celulares que foram recuperados, as vítimas estão aqui, o caso foi levado até aqui, a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, onde você vê aí esse menor sendo levado até agora. O flagrante vai ser feito aqui pela própria DEI, que é a Delegacia Especializada, e ele vai ficar à disposição da Justiça a partir de agora e esperar que ele seja mantido pelo menos uns tempos aí, afastado das ruas de Manaus, uma vez ele apresenta um grau de periculosidade à sociedade amazonense. Volto com você ao estúdio. Valdir Adriano, nem para a polícia ter demorado um pouquinho mais para chegar, né, para esse camarada saber o que é bom para a tosse. Olha só, minha gente, nós vamos encerrando o programa desta quinta-feira. Quero agradecer a sua audiência, você que permitiu que eu entrasse na sua casa. E olha só, quero mandar um abraço para o José Bonfim da Praça 14, para o Emerson Taan e para todo mundo que acompanhou o programa nesta manhã. Fiquem com Deus, amanhã é o último da semana, mas você tem compromisso comigo às 10h15 no Pesão. Fique tranquilo, não faça nada de edarra. E, rapaz, sai do espírito do gato. Fique tranquilo, faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Valeu, até amanhã!